Fala pessoal, finalizando a jornada da viola Rosine Ponteio, o modelo acho que é RV151, tampo em marfim laminado, laterais em fundo em mogno também laminados, braço em cedro, escala em roxinho ou purple heart, tarraxas abertas tradicionais das violas, nut e rastilho são de um plástico bem denso, eu precisei usinar esse rastilho, ele não é em osso, é um plástico, mas não é um plástico desses mais simples, o cavalete em jacarandá, temos uma bela roseta adornando aqui o instrumento, e marcações até a casa 12 apenas, tanto na parte frontal quanto na parte superior, e nós temos aqui 19 trastes, e essa viola veio para ser amplificada, o cliente comprou um preamp muito grande, era um LC5, que eu achei que ia ser um risco estrutural fazer um buraco desse tamanho, então eu sugeri um Fishman Isis Plus, que é esse carinha aqui, que tem controle de grave, agudo, fase, afinador e volume, aqui fica o compartimento da bateria e a saída do jack P10, e o piezo está instalado sob o rastilho. Então vamos aos sons acústicos, essa viola está afinada de uma forma diferente, não é cebolão em ré, nem cebolão em mi, está afinada como um violão sem o bordão, sem o misão, então é um violão. Então vamos aos sons acústicos, essa viola está afinada de uma forma diferente, Ficou bem interessante, eu não sabia que tinha uma tendência a se afinar a viola dessa forma, como o cliente estava me explicando, e vamos ver como ela soa de forma elétrica, lembrando, só estou passando o sinal pelo Coveive para entrar no USB do computador, e estou pegando o reverb do Coveive apenas. E aí E aí Por alguma razão que eu não entendo, vou ter que conversar com o cliente sobre isso, o afinador está extremamente intermitente, eu já desmontei duas vezes, o cliente veio aqui trazer as cordas, deve ter umas duas horas, eu já desmontei duas vezes o sistema todo, limpei os contatos, pluguei tudo de novo, e aí o afinador funciona, e aí do nada ele para de funcionar. Somado a isso, ele tem, agora por exemplo, não está funcionando. Somado a isso, eu escuto um humming, que não é normal de sistema Fishman. Então, eu imagino que possa ter vindo uma unidade com algum defeito, e isso é tranquilo, como foi comprado pelo Mercado Livre, entra-se em contato, por experiência, provavelmente o que eles vão fazer é enviar um outro, e talvez nem peçam esse de volta, porque para eles acaba não compensando. Mas vou conversar com o meu cliente sobre isso, vamos ver o som dela. Eu não sou violeiro, então, o máximo que eu vou fazer é enganar vocês, tocando alguma coisa de violão aqui. Vamos ver o som dela, com algo similar a isso. Deixa eu ver como a paleta é um pouco mais dura, o que é que acontece. O que é que acontece? E aí Se inscreva. Tentei aqui o botão de inversão de fase para a gente ver o que acontece. Tentei aqui. Eu não consigo entender. Mas é um instrumento extremamente confortável. Os braços da Rosine já vêm me impressionando há bastante tempo. Um braço super fino, um acabamento de trastes perfeito. Uma escala que a borda da escala arredondada você não sente a madeira. E uma seleção de madeiras muito bonita, ainda que seja laminada. Um fundo lindíssimo, uma lateral lindíssima. O tampo de marfim. Uma pena que não tenha nenhum tipo de desenho. Ele é bem flat. De qualquer forma, eu estou utilizando o Poli Tune para afinar. O cliente tem um outro afinador que ele pode usar nesse final de semana. A correria toda com essa viola é porque ele tem um evento no final de semana. Então, já queria levar a viola eletrificada. Vai levar. Mas fiquei chateado com a questão do afinador. Mas realmente não consigo achar outra alternativa que não seja alguma pane no próprio sistema. Porque a vez que eu instalei já foram três instalações. Tira tudo, olha tudo, limpa tudo. Então, eu não acredito que tenha uma falha. Não localizei nenhum fio solto. Talvez eu seja algo nos internos. Como eu disse, esse ramin não é normal. Eu vou colocar uma distorção só para vocês ouvirem melhor o ramin. Isso não é normal da Fischmann. Já instalei. Instalei alguns dispositivos deles. Mas eu acho que eu acabei de matar a charada. Ramin. Quando eu... Acertei o ângulo. Parou o ramin, certo? Então, pensem que esse ramin está constantemente. Esse ramin está confundindo o afinador. Se eu acionar o afinador agora... Funcionamento perfeito. E de curioso, que nota é essa? É um Mi. Então, eu vou pedir para o meu cliente... Um prazo. E vou... Regressar, provavelmente, para fazer... Esse review de novo. Então, um review que virou uma descoberta. Mas é alguma coisa no Jack. Então, vou tirar aqui de novo. Mas provavelmente agora é só amanhã. E vou olhar aqui... O que pode estar acontecendo. Então, se você gostou desse review diferente... Não se esquece de curtir. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações. E compartilha esse conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da Ford Rinds do TV explodir. E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Eu volto com o vídeo se eu solucionar o problema, hein? Mas fica pós-review. Tá bom? Ou eu faço um outro. Não sei. Se cuidem aí. Um abraço. E até o próximo.